Fala aí galera, eu sou o Tê e tem pouco suporte para Hero né, vamos lançar mais um e parece que o mais irônico que pareça aí né, por mais que seja suporte para Hero, nada pode salvá-los, e bem meus amigos, estou aqui para poder falar um pouquinho sobre o novo suporte para Hero né, saiu aí de uma coleção especial eu acho, é uma coleção especial do OCG, então só Deus sabe como que isso vem para o TCG, mas só foi anunciado, nada concreto de vir para o TCG tá, então jogador de Hero, putinha de Hero, fica de boa, está longe disso aqui ser uma relade para você, mas eu vou comentar um pouquinho dessa carta aqui que é mais uma variação do Flame Wingman né, que é o protagonista lá, o boneco principal, no começo da saga do Jaden e o Hugo GX, pois é, e aí, o que que essa carta faz? Vamos tentar entender um pouquinho, porque sempre tem aquela praia de suporte né, o Hero é um deck que já tem meio que tudo, 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 tem muita carta para ele tá, e o que menos falta para o deck de Hero é consistência, então lançar uma carta nova que dá consistência, imagina lançar uma carta que busca um Hero no deck, não precisa, já tem, consistência é o que o deck não precisa mais, o que falta para o deck de Hero ser um deck de verdade, um deck competitivo, falta ele ter onde chegar de maneira sólida, aí chega um deck de maneira sólida? Chega, chega, não é, sei lá, absoluto, zero de maneira sólida? Chega, mas chega um ponto que ele começa a ficar locado, o Faros e o Fusion Dash são as principais cartas dele, ele fica locado, só pode fazer Heroes, e como que eu faço Heroes e ganho o jogo com os Heroes? Não sendo simplesmente o Dark Law Feta não acontecer nada com ele, não tomando um High Jack, não tomando um Nibiru, esse tipo de coisa que a gente já sabe que é fragilidade de Hero, ele precisa ter onde chegar. É claro que simplesmente ter uma negação no final não seria o que ia salvar o Hero, tá ligado? Transformar o Hero no deck competitivo, mas é um dos passos. Então, vamos entender um pouquinho sobre esse suporte por causa do S.P.1, então vamos lá. Muito bem, então eu tenho que tirar a thumb da frente, né? Aqui está na tela o suporte de Hero, né? Que é esse bichinho aqui, Wingman, Skydive, e essa palavra que eu não sei ler. Ele é um monstrinho nível 8, Warrior, fusão, 2 instantes de ataque, 1.200 defesa, exatamente igual o Flame Wingman. E aí, os materiais deles são dois Elemental Heroes. Elemental Heroes com atributos diferentes. É basicamente o mesmo, né? Não é o mesmo material do Sunrise, porque o Sunrise são dois Heroes, né? Com atributos diferentes, se eu não me engano. Esse aqui é Elemental Hero. Dois Elemental Heroes com atributos diferentes. Ok, já dá pra ver que é claramente uma tentativa de capada, né? Então, o importante é ter cartas, né? O que importa é ter mais suportes com o Hero no nome e não ter cartas produtivas. Então, beleza. Continuando. Deve ser Fusion invocado. Pum! Você pode somente fazer baláforas. Se esse card é Special invocado, você pode adicionar um Favorite, card do deck ou cemitério pra tua mão. Que carta é essa? Não faço ideia, mas a gente já olha. Se esse card, que foi Fusion invocado, por usar um monstro normal como material de fusão, você pode tributar essa carta, Special Summon, nível 7 ou menor, Elemental Hero, monstro do teu deck. E que ele tem que ser... o Elemental Hero que você vai colocar é o monstro que não pode ser normal ou 7. Ou do extra deck, ignorando as condições de Summon. Dá pra ver claramente que, sei lá, é uma tentativa de lançar um suporte contemporâneo ao mesmo tempo em que você quer esprender a moldes do anime, porque ele tenta usar Hero amarelo, que não é uma realidade no deck... Sei lá, mano, há quanto tempo. Pois é, é isso. Se ele foi Fusion invocado usando um monstro normal como material de fusão, você pode tributar ele mesmo e aí fazer Special Nível 7 ou menor, Elemental Hero, monstro do teu deck, que não pode ser normal ou 7, ou do teu extra deck. Nível 7 ou menor, Elemental Hero, especificamente. Estranho, né? O primeiro efeito parece ser um efeito interessante. Ele entra, dá efeito e busca uma carta. Buscou uma carta. Maneiro, maneiro, maneiro. Uma fusão de Hero que entra e busca uma carta. Além do Sunriser, por exemplo. E aí, se ele for no... Se não tivesse a condição de usar um bicho amarelo, você poderia tributar ele e fazer o Shadow Mish ter garantido sempre o Mask Change. Porque aí você poderia evitar de fazer o Shadow Mish descartando para o cemitério e dando efeito para buscar um Hero. Você poderia chegar nesse cara. Claro que aí você ia chegar sem o Shadow Mish buscar uma carta. É, mas enfim. E aí você ia dar efeito dele para invocar especificamente o Shadow Mish do deck. Porque tem formas de fazer isso de maneira garantida no deck de Hero. Para o Shadow Mish buscar alguém? Tem. Mas você tem que abrir mão de algumas coisas. Então teria que ser. Vai jogando o Mish. Ou então o Feral descartando o Mish. Esse Mish não pode dar efeito. Lá na frente você chega no Liquid. O Liquid entra, dá efeito e invoca o Mish do cemitério. Esse Mish dá efeito e busca o Mask Change. Quando eu não compro o Mask Change. E eu tenho só 5 cartas na mão inicial. Plus 2 que o Liquid compra. E se eu invoco o Mish do cemitério com o Liquid. O Liquid não pode comprar esse turno. Mas pelo menos eu busco de uma maneira garantida. Então é a única forma que tem. O que é um pouco estranho. Se você passasse por esse cara. E ele pudesse se tributar para invocar o Shadow Mish do deck. Ele entra e efeito e busca uma carta. Efeito e tributa. Invoca o Shadow Mish do deck. Mish é feito. Pega o Mask Change. Sai do Mask Change. Tá tranquilo. Ia ser consistente. Não é uma das formas de vitória que ele tem. Que é eu fazer um Dark Law Turbo. Ele ia continuar perdendo para as mesmas coisas. Ia continuar. Se firmando para as mesmas coisas. Ia continuar. Pelo menos o Mask Change ia ser buscado. Mas nesse caso isso não aconteceu. Porque o suporte quer que ele seja ruim. Então é. É isso. É um suporte ruim? Calma. Não quero me precipitar. Mas vamos até mostrar aqui para vocês. Por exemplo. Aqui são as cartinhas que ele busca. Eu coloquei Favorite aqui. E ele só me listou essas duas cartas. Que é essa spell. Favorite Hero. Que é o equipamento. Equipe somente nível 5 ou maior Hero. Se você controla uma carta. Como é que é? Se você controla uma carta na tua Field Zone. O monstro equipado ganha ataque igual a defesa original. Mano. Isso aqui não dá nem para levar em consideração. No começo da batalha. Você pode escolher um Field Spell. Você pode ativar um Field Spell diretamente da tua mão ou deck. Caralho. Que porra é essa? Por que um deck de Hero? É por causa do Skyscraper. E aí. O Jaden usa o Skyscraper. Eu quero resgatar. Essa parada do anime. Parece bom. Você pode somente. Quando o equipado do monstro ataque. Destrói o monstro para o batalho. Você pode mandar essa carta para o cemitério. E ele pode fazer o segundo ataque em seguida. Tudo bem. Esse é o equipe. Lixo. E aí tem essa trap. Favorite Contact. Special Summon. Um fio de um monstro do teu extra deck. Que mencione Hero como material. Não precisa mencionar um Hero especificamente como material. Eu acho. Eu acho. Por exemplo. É. Não precisa. Hero como material. Então Hero genérico. Absolut zero. Pode ser né. Ignorando as condições de sumo. E coloque os materiais de fusão mencionados no fundo do deck. Em qualquer ordem. De cartas que estão na tua mão. Campo. Cemitério. E ou que estão banidas. Então. Em suma. Você não vai só invocar um Hero do teu extra deck. O Elemental Hero especificamente. Ah não. O monstro que mencione Hero com material né. Você não vai só invocar ele. Os materiais tem que estar lá. No cemitério. Campo. Mão. Ou banido. E aí você volta o deck. Volta pro deck. E faz uma fusão. É. É um Lubelion. Praticamente. Essa carta é um Lubelion pra Elemental Hero. Ok. Isso não é ruim não. É bom. É. E aí. Tarará. 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 Ela tem o outro efeito. Se você devolver o Elemental Hero nisso pro deck. Nenhum jogador pode retornar o monstro special por esse efeito pro extra deck. Ok. Cara eu sou burro demais cara. Puta merda. Meu senhor amado. Tá bom Thomas. Agora sim. Seu filha da puta. Burro pra caralho. Jumento. Eu não tô acreditando cara. O que é que tá aparecendo aqui então. Se não é a porra do filtro que eu coloquei. Caceta velho. Que raiva disso. Agora sim. Essa praga tá certa. Essas duas cartas aqui que eu acabei de falar então. Tá. Enfim. Spell. Equipamento ruim. Trap ruim. Pois é. Mas ele busca elas. Eu vou mostrar aqui na tela. Antes de eu poder chegar no ponto de potencial. Que é o que eu queria falar mesmo nesse vídeo aqui. Eu vou mostrar esse vídeo aqui que o Ritual Master fez. Ele postou de manhã. Meio que quase em seguida. O suporte tem sido lançado. E ele mostrou uma jogada. Temos as linhas de jogada de Hero né. Obviamente. Que você já sabe de cabeça. Essa é o Ferris. A linha muda bastante né. A forma como você constrói jogada de Hero. Muda bastante. O que particularmente eu acho interessantíssimo. Se você for olhar o CPI do Jaden BR por exemplo. Tem umas paradas que me deixam meu puto né. Mas. Em geral. É inegável que o cara tenha um ótimo domínio com deck né. No sentido de que você vê jogadas feitas de todo jeito. Jogadas em que rola um Tribune Summon de um Ferris. Tá ligado. E ele constrói a jogada. E passa por cima das coisas. É bom pra caralho. E é interessante. Ele consegue girar, movimentar bem o deck. O deck tem essa propriedade. Então tem muitas formas diferentes de você chegar nos objetivos de deck de Hero. Tá. Que no geral é o que? Plasma, Dark Claw. DPE, Dark Claw. Sunrise, Elink, Dark Claw. É. Ou DPE. Esse tipo de coisa. Uma combinação disso tudo. Basicamente isso. Tá. Absolute, quem sabe, popando carta do cara. DPE, Absolute zero. O DPE pode matar o Absolute pra dar a Board Wipe. E o DPE não com a outra carta. Enfim. Só que tudo isso passa por Fusion Dash e Ferris. Isso te loca. Essa jogada não te loca. E ela só é possível por causa desse Hero. Eu acho. Vamos ver. Ele vai começar o turno dele aqui. Se ele quiser jogar hoje eu agradeço. Vai lá. Stanley Byrne fez. Vai ativar o Hero Lives. Hero Lives é feito. Vai poder invocar. Caralho. Internet maldita. Desgraça. Invocou o Stratos aí. Stratos é feito. Cara, eu não tô acreditando, velho. Não é possível. Cara, tem caralhadas de porra de... Ai, Jesus. Vai, mano. Busca a carta. Se olha a porra do deck, bota a carta na tua mão. Pé, tá. Ele pegou o Vaion. Normal Summon Vaio. Vaio é feito. Dump, Mist, Mist é feito. Pegou o Liquid. Ele vai dar o segundo efeito do Vaion pra poder banir o bicho do cemitério e pegar a Poli. Daí você ativa a Poli. Usa os dois materiais aí. O Liquid e o Minion. Fez o Sunriser. Sunrise e efeito. Liquid e efeito pra poder comprar as cartas. Mas as cartas compradas não importam nesse nessa jogada, se eu não me engano. Tanto que ele compra a Trap. Volta a Trap pro deck pra poder comprar uma outra carta. Daí, descartou uma, né? Pelo efeito do Liquid. Deu Miracle agora. Bane, bane os materiais do cemitério. E aí ele fez esse carinha aqui, né? Eu acho... Ele baniu os materiais certos ali do cemitério? Essa jogada? Baneu. Baneu o Liquid, né? Baneu o Liquid e o Stratos. Aí fez esse cara. Ele vai dar efeito, vai poder buscar a Trap. Tá aí a Trap. Setou a Trap. Beleza. Essa é a jogada. Juntou, juntou. E fez uma IP e os dois outros monstros. Como você pode fazer a IP? Você não fez Fever, você não fez Fusion Dash, não tá locado. Beleza. Com isso, passa pro cara. Você pode dar aí o efeito dessa carta. Volta os materiais que estão listados num material de fusão. Que nesse caso é o Absolute Zero. Então tinha um água banido. E você botou uma água e um outro hero qualquer. Foi o Stratos de Liquid. E fez o Absolute Zero. Com isso, você tem uma jogada de IP fazendo Link. Podendo ser Unicorn, que tem essa carta que sobrou na tua mão. Podendo ser IP juntando todo mundo e virando a Polusa pra 3. Mas principalmente essa jogada passa por dentro do Absolute Zero. Porque com isso, o Absolute Zero cai fora do campo. Ele triga efeito, dá Board Wipe no cara, matando todos os monstros dele. Então é uma jogada que você tem no deck de Hero por fora das cartas de Hero. Que é algo que as cartas que existem não te possibilitam muito bem. Porque as cartas que existem, as melhores delas que te ajudam a construir jogada, estão trancadas dentro do próprio deck. O que tira versatilidade do deck. Mas enfim, tem um ponto que eu queria tocar aqui nesse vídeo. Que é justamente esse carinha aqui. Então ele entra e busca essa carta e essa Favorite. O que essa carta poderia fazer? Essa carta já faz fusão. Então esse cara busca uma trap e faz fusão no meio do turno do cara. O que soa interessante, é legal. Só que você não tem uma forma proativa de tirar aquele cara de lá. Porque o DPE, eu acho que é melhor dar o DPE matando ele mesmo e matando a carta do cara. Certo? Porque com isso o DPE cai no cemitério. E eu acho que tirar ele do campo é mais fácil do que tirar ele do cemitério. Então é melhor dar o DPE matando o DPE e tirar a carta do cara. Do que dar o DPE matando o Absolute Zero e tirando a carta do cara. Porque o Absolute já vai dar a Board Wipe, tá ligado? Então, não tem forma eficiente de você tirar esse Abus Zero do campo. Por isso que essa jogada de IP pode te ajudar, por exemplo. Mas, como que a gente poderia interagir com o cara de alguma forma? Tem um deck muito esquecido chamado Fluffle. Que tem esses bichinhos aqui, né? Os Fryfool. E aí tem uma trap chamada Fryfool Mart. Que o efeito dela é o seguinte. Quando o monstro... Como é que é? Quando o oponente... Quando uma spell trap, card ou efeito de monstro é ativado. Que escolha um Fryfool que você controla. Negue a ativação. E se fizer, destrua. E você pode mandar o alvo. O Fryfool alvo. O monstro que o cara deu alvo. Mande o alvo para o cemitério. E se fizer, Special Summon um nível 8 ou maior. Fryfool Fusion Monstro do teu extra deck. Isso é tratado como um Fusion Summon. Durante a próxima End Phase. Bana o monstro Special invocado por esse efeito. E por que eu estou te mostrando essa carta sem sentido nenhum? Porque essa aqui é a carta favorite que falta no deck. Essa é a carta favorite que falta no deck. Essa carta aqui, ela é interessante? Ela é charmosa? É. Ela é interessante? Ela é charmosa? Sim. Só que ela precisa que os materiais estejam aí, né? E o fato dela precisar que os materiais já estejam aí. Você continua fazendo as mesmas coisas que você já faz. O que por um ponto é interessante. Porque ela é buscável por esse novo Hero. Mas e se você conseguisse com esse novo Hero. Chegar em um Hero que já existe no deck. E que dá negação. Sim, o Hero tem uma carta de negação. Só que esse bicho se chama Contrast Hero Chaos. Ele é um bicho que foi lançado. Acho que a única vez que ele foi lançado na história da humanidade. Foi no Sture Deck de Hero. É esse cara aqui. Ele é o boss do deck. É o que vem na capa do Sture Deck de Hero. Que foi lançado lá em 2014. Se não me falha a memória. 2014, 2015. Ele é feito com dois Masked Hero. E ele é sempre tratado como Elemental Hero Card. Deve ser Fusion invocado. Não pode ser espécie de outras formas. Enquanto o da Face Up ele se torna Light também. Por isso que o nome dele é Chaos. Ele é Dark, mas ele se torna Light também. Serve de atributo para Masked Change e afins. E, como é que é o outro efeito? Uma vez por turno, durante qualquer turno, você pode escolher um Face Up Card no campo. Negue os efeitos até o fim desse turno. Só isso. É um efeito muito simples. É um bicho muito simples. Muito necessário para o deck de Hero. É um Hot Head. É um Hot Head para o deck de Hero. Mas é muito difícil de fazer. Muito difícil de fazer. No mangá, se eu não me engano, no mangá do Yu-Gi-Oh! GX. Que é totalmente diferente do anime, né? Os mangás dessas porra aí. Se eu não me engano, o Jaden está usando os Masked Heroes. E, com isso, tem os Masked Heroes de main deck. Tem os Masked Heroes. Eu não lembro se foi anunciado no OCG ou algum do tipo. Um bicho amarelo, tá ligado? O que? Para esse cara ser relevante, por exemplo. Ele é sempre tratado como Elemental Hero. Então, você pode dar Miracle Fusion para fazer ele. Só que, para isso, tem que ter os materiais no cemitério. Como que eu vou colocar a Masked Heroes no cemitério enquanto eu estou jogando para fazer esse cara passar com ele no campo? Como? Teriam que vir Masked Heroes de main deck. Então, assim, a gente fica exigindo coisa pra caralho, né? Que venha um milhão, um milhão, um milhão de suportes. Então, teria que vir aí para formar um arquétipo, os monstros Masked Heroes de main deck. Você acha que quais monstros vão vir? Masked Heroes são monstros elementais, né? Então, no mínimo, ia vir um de cada atributo. Seis Masked Heroes. Para poder ter a chance de fazer isso aqui. A menos que eles, por si só, façam alguma coisa nova. Mas não precisaria. Daria para fazer isso com a Fryful March. Se a Fryful March tivesse favorite no nome. Favorite é alguma coisa. Ele seria buscável por esse novo hero. E aí, você ia acertar ela. O efeito podia ser mais abrangente. Não poderia ser só quando o oponente ativa uma Spell Trap ou efeito de monstro. Que escolha um hero que você controle. Não. Porque aí ia ser muito fácil de debrar, né? Podia ser quando o cara ativa uma Spell Trap ou um efeito de monstro. Ou então, que ele ativa só um efeito de monstro. Que fosse uma Counter Trap que negasse efeito de monstro. Que seja, tá? Uma Counter Trap que nega efeito de monstro. E aí, quando isso acontece, você dá efeito. Joga fora um hero teu do campo para o cemitério. Precisa jogar fora um hero teu do campo para o cemitério. E invoca um hero do teu extra deck com o nível 8 para cima, por exemplo. Nível 7 para cima. Quanto que tem o Absolute Zero? Absolute Zero. Ele é nível 7? Ele é nível 8? Ah tá, essa carta invoca qualquer hero, né? Então, é. Não precisava nem ser de nível 8, por exemplo. Nível 8 ou maior, não. Invocar um hero do extra deck, porra. Invocar um hero do extra deck. É, não sei se um hero mesmo. Porque você ia poder invocar os Masked Heroes. Mas esse cara é sempre tratado como Elemental Hero. Então, quem sabe invoca só Elemental Hero. Porque aí você podia invocar o Absolute, o Great Tornado. O Great Tornado tem efeito Trigger de Summon, não tem? Great Tornado. Se ele é Fision invocado, ele corta o ataque da galera pela metade, porra. Podia que tinha que ter um hero desse que entrasse matando cartas. Aí ia ser interessante. Mas enfim, é uma ideia. Já tem o bicho que busca esse tipo de carta. E aí, se chegar um hero que buscasse essa carta, que ia se chamar Favorite, alguma coisa. Ela ia ter exatamente o efeito da Fryful Mash. Quando o cara ativa um efeito de monte. E se você controla o hero fusão. Então, você ativa ela, nega ativação, destrói, joga um bicho hero teu fora. Invoca um hero, um Elemental Hero do teu extra deck. Você poderia invocar o Contrast Hero Caos. Sem precisar ter Masked Hero aleatório no teu cemitério. Pra poder fazer com Miracle Fusion, até pra fazer com essa cartinha aqui. Então, é. O hero dá potencial pra poder chegar nisso. E se você tem isso aqui, você tem potencial de negar coisas que o cara usa pra quebrar a tua mesa de hero que é tão frágil. Né? Você toma qualquer carta, go in second, acabou o deck de hero. Acabou. Acabou. Simplesmente, o deck é extremamente frágil. Isso aqui te ajudaria. Podia ser que ela não negasse Monstros, negasse Spear Traps. Porque são Spear Traps que comem, né? Board Wipe, Evelyn, o Hei Jack, o Hei Jack come esse deck, mano. Dark Hurler, Dark Hole. Aí você poderia negar isso e invocar o Contrast Caos, né? E acabou a busca de hero, eu não quero que ela acabe. Pois é, é mais ou menos isso aí que eu vejo de potencial pra essa carta. Fora isso, eu não vejo muita coisa interessante não pra esse suporte aqui, tá? É só um pensamento que eu elevei aos céus aqui e queria compartilhar com vocês. Tem aquele combo do Ritual Master que ele mostrou também, né? De que dá pra você fazer jogada fora do hero e tal. Quem sabe isso possa ser interessante. Mas é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma